A minha mãe pediu para eu te perguntar da música favorita dela, que é O Velho e a Flor, da história dessa música. O Velho e a Flor é uma canção que é feita em dueto, um homem e uma mulher. Eu estava na Itália com o Vinícius e o Bacaloff, ele ganhou o Oscar agora com uma música, agora não, uns anos atrás, com a música do Carteiro Poeta, do filme, Andrés Bacaloff. E ele é grande maestro, então ele vivia com a gente lá. Ele me mostrou um teminha, que é um teminha meio jazisco. Aí eu fiz um contraponto e o Vinícius colocou uma letra de um homem e uma mulher. A letra que ele pôs foi baseada em uma música que o Gnatt King Cole fez sucesso, que foi Nature Boy. Ele fez uma coisa misteriosa, como se o menino fosse o amor e tal. Uma coisa bonita. E também eu gosto dessa música também, bem escolhida. Muito legal. Vamos para as nossas perguntas, que tem bastante? Tem bastante coisa aqui. E o Toquinho tem horário, depois a galera fica... Falando que é a gente que encurtou o episódio. Não, é porque ele tem compromisso, mas a gente vai ler as perguntinhas aqui rapidão. Então, primeiro, o Brunão Souza, nosso viajante que está todo dia aqui com a gente. Ele é um viajante fiel. Brunão Souza mandou o Toquinho. Espero que não chore de tristeza pela minha má execução no vídeo. Provavelmente ele mandou um vídeo depois disso. Aos meus nove anos ouvindo Regra 3, comecei a me apaixonar por MPB e fui descobrir a história da composição depois. Foi a única vez que você teve que trabalhar... Obrigado com o Vinícius. Você é o melhor. Obrigado. Essa música aí, o Vinícius fez uma letra que eu não gostei muito. E o Vinícius era muito vaidoso, como eu disse. Então, ele não gostou que eu não tivesse gostado. Aí ele falou... Tá bom, vou fazer uma outra letra, pode deixar. Então, ele me rogou uma praga. Tantas você fez. Porque eu era meio namorador. Então, ele falou... Você vai ficar sozinho, sem ninguém, namora duas, três ao mesmo tempo e tal. Então, a letra quer dizer isso. É rogando uma praga para um sujeito meio... Caramba! Nesse tempo, se respondia assim em música, né? É, exatamente. Maravilhoso. Quer passar o vídeo dele já para emendar com essa pergunta? Vamos, vamos, vamos. Tem o vídeo dele aí, ó. Ele mandou o vídeo. Olha lá, Eli. Esse é o Brunão. Vamos ver o vídeo dele. É curtinho. Oi, Cris, oi, ai. Sempre a dia conhece hoje, tudo jóia? Toquinho, aos nove anos você me inspirava a tocar violão. E você, quem que te inspirou? Badem, Paulinho? Beijão, obrigado por tudo. Olha aí. Brunão. É, Brunão. Brunão. Barato aí. Eu vi os acordes que você fez aí. Maravilha. Ah, eu, claro, eu sempre toquei tudo, né? Vários violonistas me inspiraram. Dilemando Reis, Garoto, Badem Pau, é claro, que já era um pouco anterior a mim. Foi meu grande mestre, companheiro, tocamos muito juntos. Paulinho Nogueira, é claro. Estudei anos com Paulinho Nogueira. Foi com quem eu comecei a tocar mesmo, porque eu sou um violonista, basicamente. Sou um solista. Foi com ele que você foi pra Sorocaba uma vez, ou foi com o Paulinho da Viola? Porque eu lembro que vocês fizeram uma apresentação numa faculdade lá. E eu tava ao lado e corri pra lá, me enfiei no meio, bem bicona mesmo. E aí, porque eu falei, o quê? Eu preciso ver, eu preciso ver. Era só pra alunos daquele curso. Pode ser um dos dois, agora eu não vou lembrar. Eu era de outro curso. Eu falei, deixa ninguém tá vendo. E aí eu fui lá e me enfiei pra assistir. Não sei se foi Paulinho. É, pode ser o Paulinho ou o Paulinho da Viola. Agora eu não lembro, porque eu fui pra Sorocaba várias vezes, né? Sim. Enfim, mas Paulinho Nogueira e Badem-Pau foram meus grandes mestres. Luiz Bonfá também eu ouvi muito, como repito, de Lemando Reis, garoto. Paco da Lucia, que fiquei amigo dele uma época. Enfim, tem doces fantasmas na minha vida. Cada acorde que eu toco tem tanta gente, meu Deus do céu. Como tem tanta gente em cada passo de cada artista. Ninguém se forma sozinho. Nós somos fragmentados aí em vários pedacinhos de muitas pessoas. Que nem o Drummond diria, de tudo resta um pouco. Resta um pouco do teu queixo no queixo da tua filha. Então, tem muita gente aqui comigo. Sim. 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 Abertura